A rouba em alta, expansão das exportações, expectativa de um futuro ainda melhor. Em uma década, o consumo de carne bovina no mundo vai aumentar em mais de 50 milhões de toneladas e a maior parte terá que sair do Brasil. O cenário positivo da pecuária de corte anima produtores, técnicos e representantes do mercado. E eles querem aproveitar essa oportunidade buscando o máximo de conhecimento em eventos como a Beef Expo. Dois dias de palestras para refletir e conquistar maior eficiência. Na opinião do presidente da Sociedade Rural Brasileira, é necessário ter uma cadeia mais integrada. Cada vez mais precisa-se usar tecnologia, se desenvolver tecnologia que tenha um custo-benefício atrativo para o produtor. Infraestrutura. Não adianta você ter um uso de tecnologia, tanto para pasto, quanto genética, quanto sanidade, dentro da sua fazenda. E no momento que você coloca o boi no caminhão, aquilo entra numa infraestrutura, tanto de estradas, quanto de portos, como de fábricas completamente ultrapassadas. Segundo o consultor Osler, bons resultados na pecuária passam também pelo uso racional da água e ocupação das terras. É necessário ser mais produtivo. Eu visitei propriedades nesse país que estão tirando animais a ponto de corte padrão excepcional em 16 e 18 meses. Se você estiver longe disso, olha, trata de correr porque não tem muito tempo. O setor vai crescer. Se você quer ficar nesse setor, ciência, tecnologia, aprimeoramento, melhoria constante, busca aliados. Mas o cenário, de acordo com estudiosos, não é tão fácil. Por isso, a frase do momento para o pecuarista é ter melhor gestão do negócio. O pecuarista brasileiro tem um dos maiores desafios, que é a gestão. Por quê? Porque ele tem que aumentar a produtividade dos fatores de produção, todos sincronizados. Então, não posso aumentar a oferta de alimentos se não melhorar a oferta de suplementação, se não melhorar a genética, se não melhorar a estrutura física da fazenda e se não melhorar o material humano. A alocação da tecnologia tem que ser muito bem pensada e planejada. E cabe ao produtor se responsabilizar também pela escolha do consultor e da tecnologia. Ou seja, ele não tem que fazer, mas ele tem que ter o feeling e entender o que está sendo feito ali. Ele tem que ser um excelente gestor. Porque, basicamente, é isso o que vai ajudar a gente a transpor esses gargalos que foram apresentados aqui, que estão aí e que preocupam muito o produtor. Consumidores brasileiros e do exterior estão de olho ainda na segurança alimentar. E, por isso, ao usar medicamentos veterinários, é preciso seguir as doses e recomendações de bula. Se ele usa um medicamento correto, que não seja pirata, da forma correta, obedecendo o período de carência, ele vai obter do medicamento aquilo que o medicamento se dispõe a fazer. No caso, pode até levar a um aumento de produtividade. E ele não vai colocar em risco a qualidade do produto derivado do animal tratado. Eu enxerguei como uma oportunidade a gente poder trazer um congresso onde a gente tivesse bastante palestra, tivesse uma integração, tivesse as empresas de insumo junto com a gente, tivesse os frigoríficos junto com a gente, tivesse a parte dos animais. Ou seja, fazer um mix de oportunidades aqui dentro para que o pecuarista tenha o máximo de conhecimento possível para que realmente ele consiga melhorar os índices de produção. Obrigado por assistir!